Todos os amados irmãos, infelizmente o tri do santo, hoje é sexta-feira santa, amanhã sexta-feira santa e depois o sábado santo, as horas da cerimônia são prescritas, não podem ser alteradas, pelo menos no domingo que são apresentadas, assim, hoje de tardia de tarde, a partir das 16 horas pode ser celebrada a missa que recorda aquela quinta-feira sagrada em que Nosso Senhor encerrou o Antigo Testamento, celebrando a última vez a Páscoa dos judeus estabelecida por Moisés, que constituía o sacrifício de um cordeiro novo, um cordeiro ou de um cabrito que era assado e comido com orações e salmos misturado com ervas amargas para recordar quando os judeus foram libertos do Egito por Deus e aquele cordeiro que foi sacrificado naquela noite da libertação lá no Egito pela imagem de Jesus Cristo que se sacrifica pela nova salvação. a Nosso Senhor trazia uma nova aliança, o Novo Testamento e assim neste dia também, encerrado oficialmente a antiga aliança ao Antigo Testamento, Nosso Senhor inaugura o Novo Testamento, a Igreja Católica. Neste dia que Ele institui o Sacerdócio, este socorro grandioso para todos nós, o Padre, que nos purifica no Santo Batismo, que nos perdoa os pecados da profissão, que nos dá a Santa unção, que nos prega a verdade pelo seu dever, para que todos possam, com certeza, se a única religião verdadeira, oferecem a salvação. Amanhã se celebra a morte de Jesus. Depois da manhã, o sábado do silêncio, o nosso Senhor da Sepultura, e no fim do dia se celebra a sua ressurreição dos mortos, como Ele tinha avisado que ninguém podia tirar a vida dele. Ele dava quando queria, e ele podia retomar na hora que quisesse, como de fato Ele fez. E prometeu que varia no terceiro dia e o fez. Jesus. Naquela quinta-feira de manhã, Jesus chamou dois discípulos, dois dos seus apóstolos, exatamente um daqueles principais, Pedro, Tiago, Maior, João, e mandou-os providenciar, preparar a Ceremonia da Páscoa do Antigo Testamento. Uma cidade, e entrando nela, encontrarão um homem carregando um pote de água. Não era assim uma coisa tão comum. Em geral, as mulheres me carregavam a água para casa. E assim, logo, viram aquele homem carregando um pote. E Jesus disse, sigam para onde ele vai. E na casa onde ele entrar, procurem o dono da casa e perguntem na minha parte. O mestre pergunta, onde poderei celebrar com meus discípulos a Páscoa do Antigo Testamento? Ele então vos mostrará uma grande sala toda preparada para isso. Uma antiga tradição diz que este homem, que devia ser um homem rico, homem que tinha uma casa grande, bem instalada, era Nicodemus, que fazia par com o Senado do Daico, mas que era discípulo de Jesus, que tinha visitado Jesus, que nos é contado resumidamente, de maneira muito bela, por São João, no seu Evangelho. E, de fato, ele levou, a tradição diz que é uma sala no alto, um andar superior, uma sala instalada para a celebração da Páscoa Judaica. Quer dizer, era uma sala ampla, uma mesa com os divãs em que os comensais se sentavam, e anexo a ela, uma espécie de copo em cozinha, onde se podia preparar o cordeiro, natar, cuidar, limpar, etc. ou pra assar o forno ali mesmo, preparar outras coisas necessárias, etc. E assim, os dois apóstolos fizeram como o Nautônio lhes ordenou. No fim da tarde, todos foram para esta casa. E, estando todos sentados, Jesus começou por um gesto interessante examinar com cuidado cada um dos acontecimentos daquela noite ali. Jesus toma uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos. Começando por São Pedro. É interessante que eu já trouxe a imagem de São Pedro, quando ele disse, Senhor, não lave os pés, de forma nenhuma. Jesus disse, se eu não lavar, o que eu estou fazendo, você não entende agora, mas depois entenderá. O Nautônio vai lavar os pés nunca. Se eu não lavar os pés, não terás parte comigo. Então, São Pedro, adoroso, como era, e amava Nosso Senhor, sem dúvida. Senhor, então, não lave só os pés, não. Labe só as minhas mãos e a cabeça. Ele queria garantir que aquela íntima união com Nosso Senhor. Nosso Senhor disse, quem está limpo não precisa, a não ser de lavar os pés, que anda pelo chão, mas sempre estuda um pouco. E vai estar todos limpos. Porém, não todos. porque estava ali Judas, que já tinha acertado com os chefes judeus, como entregar Jesus. Jesus tudo sabia. E assim como tantas outras vezes tentaram prender e não conseguiram, também não conseguiriam daquela vez que ele não quisesse. Mas ele avisou. Ninguém pode me tirar da vida. Eu que adoro na hora que quiser e a tomarei de volta. E Jesus celebrou, com todo o rito, a Páscoa judaica do Antigo Testamento. Comeu o Cordeiro Pascal, que era a imagem dele que morreria na cruz, para nos salvar no dia seguinte. Depois Jesus institui o Novo Testamento, a Nova Aliança, a Igreja Católica. Cumprido o que tinha prometido, nos dois anos antes, quando multiplicou o pão, e o pão e os peixes, e para aquela multidão, entodaram doze cestos de pão e peixe, depois da multiplicação. Quando ele disse depois, quando procuraram de novo, que o pão que deveriam procurar era o pão da vida eterna. E o pão da vida eterna é a carne dele para a salvação do mundo. Nós recordem então, portanto, a presença real dele no pão e num vinho transformado, transubstanciado, o pão e o vinho nele. De maneira que depois da consagração, embora pareça o mesmo pão, pareça o mesmo vinho, não há absolutamente mais pão algum ali, nem vinho algum ali. Mas o corpo vivo de Jesus e o sangue vivo de Jesus. Por isso, quem comunga só de uma dessas duas espécies, comunga Cristo inteiro. Quem comunga da roça recebe também o sangue. E quem bebesse daquele cálice, também estaria comendo da sua carne, porque o Jesus que está na hóstia consagrada e no cálice, é Jesus vivo, corpo e sangue, portanto, alma e dignidade. Jesus avisa ali naquela mesa que um dos presentes ia ser seu traidor. Judas ainda estava ali. na verdade, inclusive, que um de vós aqui há de me trair. Um que está com a mão sobre a mesa, comendo conosco. Os apóstolos ficaram espantados. Ficaram, será que eu vou trair o veste? E aí, assim, cada um, sinceramente, e temeroso, perguntava se era ele. Jesus estava, como todos os apóstolos ali, inclinado no divã. Não era nada, uma cadeira que sentava naquele tempo, na mesa. Era num divã. Apoiava o cotovelo, o cotovelo no alto do divã, para apoiar a cabeça, e com a direita, comia. Levava comida à louca. De maneira que todos estavam com os pés para fora. Pela posição, então, havia um que estava perto do outro. Podia aproximar a cabeça e fazer uma pergunta, Baixitos? Estava São João assim, e aí São Pedro pergunta a ele, percunte a ele quem é. E Jesus responde a João, aquele que eu der o pão embebido, era o costume dos judeus, dar o pão mergulhado no molho da mesa. Aquele que ele queria homenagear ali. Jesus pega e dá o pão a Judas. E São João, em conta isso, diz, que, atrás do pedaço de pão que Judas engoliu, Satanás entrou nele. Naturalmente, que Deus pecado tanto, como ele vivia pecando, roubando o dinheiro dos apóstolos, ele que se guardava a bolsa geral. E fazia os outros pecados até traílios. Já estava com o demônio ligado. Aí se dá, está contando de uma possessão maior, de uma dominação maior do demônio. Todos perguntam, acaso sou eu? Só no último lugar, tendo todo mundo perguntado, ele não. Judas pergunta, acaso sou eu? Pedro diz que sim, que é ele. E diz, e o que tens que fazer, faze-o logo. São Tomás daquilo, explicando essa frase, misteriosa de Jesus? Diz que Jesus, estava falando assim, dando licença, para Judas poder traí-lo, porque ninguém podia tocar na vida dele, nem ele deixar. Ele não seria preso, sem a permissão dele, Jesus. de Jesus. Judas saiu para procurar os chefes de Deus, porque sabia que da Lígia Deus iria para o Monte Olivetti. Para o Monte das Olivetas. para o Jardim, para o Jardim, que era, parece, da família, da família de São Marcos. Onde, se pisava, a a azeitona, para tirar o azeite doce, daí se chama Getsemani, que quer dizer, moinho, de azeite doce. E lá, chegando, Jesus, chegou os apóstolos. E andou mais um pedaço. Até uma pedra, que ainda hoje se conserva, está dentro de uma igreja. É um calcário branco, irregular, que está depois de do altar. Estou lá de cima, e beijei aquela pedra em nome da nossa família espiritual. Ele nos fez força. Depois de Jesus, fez um discurso e uma oração. Hoje em casa, vale a pena, tomar a evangelha de São João, dar para o fim, ver o relato da ceia, e ver a palavra de Jesus, para ver as nossas almas. E a que ele celebra, marcando cada acontecimento. Nós suspende, o luto do roxo, do dia de hoje, em que foi criado a Eucaristia, e o sacerdócio. E o padre celebra o comparamento dos brancos. Suspende o fato de não ser ter sido proclamado glória, em nenhum dia da clareza. E é proclamado. Durante a proclamação, as coisas nos tocam festivamente. Se nós já tivéssemos um órgão, um dia teremos um órgão de pautas aqui. Entendeu? Não sei se eu verei. Mas sei que nós veremos. Também nessa hora, o órgão toca festivamente. E terminado glória, não se toca mais o sino, a não ser na própria maçã da ressurreição, no sábado de noite, depois de amanhã. No lugar do sino, se usa um instrumento de madeira, chamado matraca. Vai ser usado, por exemplo, na hora da consagração. Todos os que estão preparados, dá sentido dizer que pode ir comungar. as sobras, reservas sagradas, são levadas para outro local. Nós temos uma espécie de urna, mas ela está estragada, está consertando, de maneira que vamos usar o sacário lá como urna, embora sem o véu. Está todo adornado de flores, indicando a alegria da presença de Jesus, o Santíssimo Sacramento. Antes de saírem, façam uma adoraçãozinha lá no alto ao Senhor, ali. Quem se aproxima da lá da capela para o nosso Senhor presente, devem trazer a genuflexão dupla, dobrar os dois joelhos, ao entrar e ao sair. amanhã. Amanhã é o único dia que não tem Santa Missa, doando. Nenhum padre celebra. Aparei uma cerimônia, chamada Missa dos pré-santificados, isto é, salembação com a horta consagrada na véspera. Pré-santificado. Hoje o dia de amanhã é um dia de mais repressão, mais penitência. também das pessoas, das famílias que pagam um verdadeiro banquete da Santa Santa Santa. Não me parece nada católico isso. Amanhã é um dia de mais sacrifício, alimentação mais simples. jejum. Se quer invaliar a celebração, podia fazer hoje meio-dia, quero fazer mais este dia, se você adora, ainda melhor no domingo de Páscoa, para levar sua aula de meia, toda a família reunida. é bom. É bom. Termino pedindo a todos que rezem, 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 pelo Brasil. Rezem pelo Brasil. O Estado do Brasil é perigoso demais. Está comprovado que governadores, como governador da Bahia, vendeu pedaços de terreno baiano para os chineses. O chefe desse movimento de traição contra o Brasil, por favor da China, é o governador de São Paulo. Mas se sabe que, relativamente ao patrimônio de cada Estado, a Bahia já perdeu mais do que São Paulo. Relativamente. cálculo bruto não, mas líquido sim, do que São Paulo. Sabe-se que há deputados e senadores que trabalham na Câmara e no Senado em favor da China. E essa gente está pressionando o presidente para tirar todos os ministros, colocar os ministros que eles querem, para ajudar a apressar a destruição do governo do presidente e a entrega do Brasil aqui. querem vender mais terras no Brasil inteiro, assim. E há um deputado que está liderando isso, federal. e muitos outros estão apoiando, ganhando, certamente, muito dinheiro dele para isso. Estão se bondando com a pátria. Estão se bondando com o próprio povo. Com o próprio povo. Pressionaram o presidente para tirar o ministro da Relação Interior, um homem excelente. Excelente homem, trabalhando pelo Brasil. Acusando de que ele não está ajudando a melhorar a situação do Brasil com Covid, Ele provou que é mentira o que disseram dele e contou a verdade. A Presidente da Comissão do Exterior, nomeada pelo Presidente do Senado atual, foi encaminhada por ele, propôs ao chanceler fazer entrar uma técnica muito apurada chinesa no Brasil, que faz com que o Brasil possa ser todo vigiado, todo vigiado por aparelhos, aparelhos que ficam espalhados, ficariam espalhados por toda a maçã, e uma pessoa passando num carro, o aparelho ali retrata quem é a pessoa e o número da carteira de identidade, o número do CPF, tudo está colhido ali por esse aparelho. Tem um passado de escabidão do Brasil com relação à China. Ela está trabalhando muito, essa semana deu milhões aos sindicatos para ajudar a combater o Covid. Mentira! se queria ajudar, dava para os hospitais, não dava para o sindicato. Informação corre gravíssimos perigos. O que acaba de nós, união, apoiando o Presidente, lembra que a gente discorde disso ou daquilo dele? É a figura que está agindo contra tudo isso. E rezar, 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 rezar Nossa Senhora, rezar Nosso Senhor, rezar o coração de Maria, rezar, rezar pelo Brasil, para que isso não aconteça. é a destruição da nossa pátria, que será a nossa destruição também. Nós nos tornaremos escravos do governo chinês, como os chineses já estão lá escravos deles. Isso é grave e não pode deixar a gente apertar a atenção. Ninguém pode não se importar com isso, não. Rezar é rezar muito. E apoiar. Viram como um soldado da polícia que não queria prever os cidadãos que queriam trabalhar, foi morto pelo nome da autoridade da Bahia. E agora estão obrigando todos os soldados da polícia a assinar um documento que abre mão de acusar o governo disso. Estão forçando os policiais a fazer isso. Eles já estão aplicando o comunismo no Brasil. foi devido sair, foi devido comprar, foi devido trabalhar. Já é o começo do comunismo. A pior coisa que o mundo jamais inventou em toda a história de sua maldade, desde que ele foi expulso do céu o São Miguel e os ângulos longe. São meus irmãos, olhos abertos, apoio ao governo, não apoiar esses inimigos que estão aí. umidos, rezar, 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 rezar. Como Santa Teresa Magalhães dizia, quando a situação é muito grave e a gente tem solução, é rezar, rezar. Era isso que Santa Teresa Magalhães dizia e nos deixou ensinar. Então, meus irmãos, aqui está a tua mensagem que eu queria você emitir, esta semana de hoje e também nos lembrar o risco que todos nós estamos correndo, gravíssimo, gravíssimo, de ver destruída a nossa pátria e nós com ela.